Para! Para de ficar mal, pelo amor de Deus, porque agora a gente vai jogar simulador de lan house, eu não enjoo. Tamo aí, mano, no quarto episódio, meu Deus do céu, por que esses joguinhos assim que ninguém se interessa tanto, eu vou lá e gosto, né, mano? E já tô, quer saber, ó, eu vou nessa, eu gosto de viver essa vida de empreendedorismo, de ser dono de lan house, e eu vou seguir minha vida, mano. Eu sinto que eu seria feliz, mano, sendo dono de lan house por uma semana, né? Mas eu, caramba, velho, que gostoso, tá? É só para desabafar aqui para vocês o porquê que eu continuo jogando isso aqui, mano, é porque eu acho muito gostoso isso aqui, mano. Inclusive, vamos fazer um negócio diferente hoje, só para não falar que a gente tá sempre na mesmice. Vamos para o segundo andar, vamos descer um andarzinho só para ver o que a gente acha aqui nesse andar do meio, que já tem coisa louca, hein? Ih, que já tem coisa louca, eita, meu Deus do céu, o que que é isso? O que que tá escrito? Squid Internet, pera aí, mano, não fecha não! Squid Internet Café, ó, 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 ei, tá vendo? Quem vem, tá, mano? Vai tá todo mundo morrendo para cá, você vai ver. Quer ver, mano? Inclusive, o moleque do Round 6 lá, aquele que explode a Melon House, ele só pode ter vindo daqui, né? Caraca, então, mano, eles se reproduzem aqui, do lá, embaixo, mas meu vizinho de baixo. Hum, ó a musiquinha. E a musiquinha vai rolando solta aqui. Eita, meu Deus do céu, já chegou. Esse é o segurança, será? Ah, eu tenho concorrência embaixo da... Eu, mano, eu vou fazer infiltração, mano, de propósito. Eu vou começar a quebrar tudo. Ah, não é possível. Não, tô brincando. É, 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 é... Tô brincando, caramba, vocês vão ver o que vocês vão fazer. Se vocês não saírem daí, vocês vão ver, mano. Fala, mestre, como é que você tá? Eu vou aqui testar essa Lan House aqui, que não tem nem computador na recepção. Cadê o computador na recepção do maluco, mano? Você tá fumando dentro do estabelecimento fechado? Não pode ser. Não vou ficar com inveja também, mano, mas olha, lá na minha Lan House, pelo menos os clientes conseguem enxergar, mano, o que eles estão fazendo no computador. Pelo menos isso eu tô ganhando, e tem um computador gamer. E lá eles são mais felizes, sabe? Todo mundo, ninguém precisa ficar de refém aqui assim, ó, tá vendo? Usando um computador, parece que tá todo mundo com medo. Mano, essa Lan House tá muito grande, velho louco. Agora entendi o porquê que os caras do Squid Game, eles vão lá explodir a Lan House. Porque eles sim criam rivalidades. Eu tô brincando, eu falei brincando aqui que eu ia explodir tudo e fazer infiltração. Tô zoando, mano, mas agora... Epa, desligar a luz. Vou desligar a luz do estabelecimento dos outros, eu ajudo eles a economizarem energia. Eu sou um cara, mano, que assim, a concorrência pra mim serve pra eu crescer e não pra eu ficar com invejinha, entendeu? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou lá na minha Lan House, escrever meu nome na história da Índia aqui. Vocês vão ver, mano. O que que tem de bom aqui nessa loja hoje? Vamos só entender. Computador velho... Ih, mano. Ah, vocês vão ver. Eu comprei ontem, mano, uma mochila dessa. Foi essa daqui de mil reais. Achando que ia aumentar o meu espaço de slot. Na hora que eu fui ver, mano, simplesmente a mochila é decorativa. É pra eu deixar ela em algum lugar aleatório. Não, vocês vão ver, mano. Opa, que isso? Caramba, pensei que era o meu teclado antigo, mano. Que o cara roubou de mim. Meu Deus do céu, mas beleza. Quero nem lembrar disso aí. Então meu segurança tá aqui. Tá funcionando ainda, ele tá trabalhando. E tem o meu guarda também, a polícia, o terrorista. Que tá ali também. Olha, que lan house mais... Bonita. Vambora. Não, mas eu tenho orgulho da minha lan house, mano. É que agora, como eu me comparei, né? Aí eu fiquei criando essa expectativa sobre mim. Que por enquanto não existe, né? Eu não tenho grana. Porém, como eu falei pra vocês no episódio anterior. Eu vou melhorar a aparência, tá? Das paredes, do teto, do chão. Eu quero fazer isso. Mano, eu quero dar uma maquiada, entendeu? Quero mostrar que eu também consigo fazer coisa bonita. Igual o round 6 lá. 1.366. Calma aí, dá pra aumentar o preço um pouquinho, mano? Ô, louco. Dá pra aumentar pra 4,60. É de graça esse computador aqui. Não é possível, olha. Aqui o Play 5 a gente aumenta pra 6,80 também. E esse tá desse jeito por quê, mano? Será que já deu merda nele? Ah, ele sempre descone... É velho, né? Acho que é por causa disso, mas é computador velho. Não tem muito que eu possa fazer ainda. E quanto mais a gente usa... Cristo amado, liga aqui, mano. Liga o ventilador de tudo que tá muito quente aqui. Deixa eu ver. Como é que tá água? 20 graus. Perfeito. Olha, olha aqui. Aí, ó. A mochila que eu comprei, mano. Olha, pensa. Não é pra nada. É só pra deixar aqui, velho. É só decorativo. Não é possível. Mas tá. O que eu ia fazer mesmo? Ah, é. Então vamos melhorar aqui 2,10? Não. Vamos pra 2,30. E agora a gente vem aqui e tenta melhorar um pouco da aparência da nossa lan house. Esqueci até onde que é, mano. Pera aí. Deixa eu liberar o computador pra esse cara. Ele quer ficar 2 horas, hein? Fica à vontade, meu querido. Seja feliz. Ó o outro. Vai jogar um play, né, safado? Você deixa de trabalhar pra jogar um play, né? É um cara de terno vindo aqui jogar play 5. É isso, mano. É isso que é lan house boa. Atrai todo mundo. Agora cadê meu negócio? Eu tô procurando aqui faz meia hora, mano. Não acho. Ah, ah, ah. É isso. Montanha. Vai lá, por favor. Quanto que ele iria pagar pra nós? R$150,00, hein? Quanto que eu iria perder se eu não tivesse o montanha, né, mano? Aliás, eu acabei enxergando. Eu iria lá dar um pau nisso, sim. Vamos pegar o mascote de novo? O mascote é barato. Então pode ser que ele ajude, sim, aqui. Eu não tava dando muita esperança pra ele aquele dia. Gráficos de lama. Você pegou o PC que é pra usar o Windows só, mano? E tá reclamando de gráfico? Vambora. Então, a parede deles lá tava assim, né, ó. Rosinha aqui. Ah, para. Vai indo. Vai indo lá. Que agora o mascote... Eita, meu... Isso que atrai... Isso que atrai clientela. Não afasta, não, tá? Vai achando que isso daqui causa vergonha alheia e afasta a galera. Tá maluco? Cintura de teto... Vamos colocar preto? Isso daqui é tipo uma espuminha no teto, né, mano? Que susto. Ô, meu Deus... A melhor coisa que eu fiz foi contratar esse terrorista aí, mano. Assoalho. Eu vou comprar diferente, só pra balancear a cor. Ó, o Trump verde lá, ó. Pega o Trump verde lá. Conta que o Trump tá... 570 contos? Esse cara é doido. Meu Deus, desculpa, moço. Fica aí, fica só mais 10 segundos. Calma aí. Calma aí. Ô, é que eu tô tão acostumado a galera só me roubar, mano. Que eu já espero montanha pegar o dinheiro pra mim, mano. Eu esqueço que a galera vem aqui ainda, que tem coração bom, mano. Já pintou o bagulho. Nossa! Calma aí, mano. Já acendei a luz aqui pra ver esse negócio. Nossa! Agora sim, velho. Como que o design muda, né, mano? Parece lan house de rico agora. Mas você vai ver, tem um computador que só roda campominado ali. Pintura de piso. Pera aí. Vamos de parede, mano. Parede eu acho que eu vou colocar preto também. Melhor do que coloridão, mano. Eu gosto de... Eu gosto de um bagulho mais minimalista. Olha isso. Olha... Olha como que deu uma vibe de garagem. Pô, não era... Ah, não gostei muito não, mano. Caramba, não gostei muito. Pera aí. Pera aí. Ah, recusei. Quem que manda o cliente embora? Quem que manda o cliente embora, mano? Que burrice. Pera aí. Agora o chão... O chão a gente dá uma cor, né, mano? O chão a gente dá uma cor. Coloca um... Aqui, ó. Azulinho. Calma aí. Deixa eu aprovar e vamos ver como é que tá a Melan House agora. Calma aí. Deixa eu ver. Ah... Pô, ainda tá dando vibe de... De... De garagem por causa disso aqui, né, ó. Tem que colocar quadro aqui na frente, mano. Ou estante, alguma coisa do tipo. Deixar só um interruptor, mano. Ó, tampar isso aqui também. Olha o outro. Não, 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 não. Não, 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 mano. Não, não, não. Que você vai fuder tudo. Olha aí. Batinho, cliente. Pera aí. Ah, velho. Aqui, montanha. Montanha. Tava tentando defender eles, cara. Tava tentando defender. Olha aí. Três da manhã. Policial. O cara tá querendo me matar. 388 conto. Olha aí, policial. Olha aí a agressão física na sua frente, cara. Como que você deixa um negócio desse, meu Deus do céu? Vai, mãe. Pera aí. Sai daqui, louco. Você é louco da cabeça, mano. Eu tava tentando te proteger. Olha a outra querendo me dar dinheiro aqui. Ai, meu Deus. O cara entrou. Cara, como que ele fez isso? Montanha. Vai, velho. Você... Ah, mano. Olha aí a bagunça. Bagunça. Melan House é isso. Tem... Ih, o que mais tem aqui é a história pra contar, mano. Não é isso que importa. Fica aí, pronto. Tudo funcionando. Foi bom. Foi bom, mano. Nem sei o que eu perco quando eu morro, mas é melhor que deixar ele roubar meu bagulho e eu fugir pra sempre. Pera aí. Esse cara tá roubando alguma coisa minha? Deixa eu ver. Ah, tá. Pensei que ele tava, porque geralmente quem fica correndo é quem rouba a coisa minha, mano. Não é um lugar muito ruim. Então, por que que deu nota baixa, burro? Gosto de comentar mal, então vai se ferrar. Eu não sabia o que dizer, então vai se ferrar. 2,7, mano. Pô, se eu chegar a 3 aí, eu já vou estar feliz que eu vou estar, mano. Vou estar numa nota boa aí, confortável pra mim. Então vai, que mais itens? Ah, ô louco. Olha isso aqui, mano. Caixa de dicas. Ah, pra pessoa dar... Entendi. Pra pessoa botar a sugestão dela ali. É um bandido que tá vindo aqui? Pra pessoa colocar a sugestão dela ali. Deixa eu acender a luz, mano. E não ficar manchando a imagem da minha internet, né? Da minha lan house na internet. Eles simplesmente só colocam a sugestão ali. Pô, vocês entenderam, né? Claramente vocês entenderam. Porta deslizante automática, bem melhor. Bem melhor, que eu não quis ficar subindo o sino. Mano, bom demais. Colaboração, como é que é isso? Mil, olha aí, velho. Nova sala. Opa. Desculpa, meu senhor. Ah, Mil. Meu Deus do céu. Agora sim, mano. Agora eu senti que minha vida tá muito boa. Não tinha um cara no play ali, não, mano. Que legal, mano. Pô, fiquei realmente impressionado aí. Impressionado, impressionado. Gostei demais. Vocês estão trabalhando legal aí, né, mano? Não tem problema nenhum. Iluminação. Deixa eu ver. Lambs. Beleza. Lâmpada. Ó, essa daqui é legal. Essa lâmpada é legal. O que mais? Essa daqui é boa. Ó, tudo coloridinho. Eu acho que é coloridinho. Vou comprar uma vermelha e uma preta, que não tá muito cara. Essa daqui, hein? Lâmpadazinha de parede é legal, mano. Pera aí. Lâmpada de chão. Eu preciso de uma muito gamer. Só pra ter uma, por enquanto. Tá, beleza. Por enquanto vai só essas duas aqui, que vai ser... Nossa, já vai me ajudar um monte já, mano. Já vai deixar bem melhor essa garagem aqui. Ó a outra. Já vem correndo. Lógico que tem um panda que nem é cringe na frente, né, mano? Você vem correndo mesmo, não tem como. Eu vou já comprar uma mesa. Ó, tem que ser assim, mano. Empreendedorismo, galera, ó. Você piscou, já comprou, já investiu, já rotativizou. Vou nessa mesa... Ixi, essa mesa de madeira tá caro nessa. Só tem muito caro... Ah, aqui é saúde. Ah, saúde. Não, se paga eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. A gente tá numa condição boa, graças a Deus. Eu vou montar um computador muito bom agora. Você vai sair sem pagar? Deixa eu só ver. Sai isso mesmo. Conta aí. Tá, tô vendo coisa aí. Já tô imaginando. Tô vendo alucinações já. Chegou minha... Alguma coisa minha que eu já esqueci a lâmpada. O próximo PC vai ser muito gamer. Pronto. É isso. É isso. Olha aqui, ó. Vou comprar esse daqui com LED. Vou botar ali. Pera aí. Agora, o computador mais caro que tem. Vocês estão vendo que eu tô comprando coisa nova, hein? Eu não tô indo comprar lá no cara de contrabando, não, mano. 1.750. Eu não tenho essa grana. Mas 1.750. Bom saber. Bom saber, porque vai ser esse computador que eu vou comprar. Que eu vou montar o PC mais gamer. Que dá pra... Mano, eu vou cobrar R$100 a hora, velho. Pra usar aqui. Tá vindo... Quanto maior vai ficando a minha lan house. Mais vai vindo... Pera aí, mano. Mais vai vindo gente querendo me fazer o mal. Olha que lindo, mano. Ah, ficou lindo. Vai, velho. Ô, louco. Ficou uma bonitinha. Caramba, eu queria ter uma lan house agora. Só pra ser feliz, mano. Ó que bonitinho. Bonitinho. Ninguém bate a cabeça aqui. Ah, bem pensado. Então, pra ninguém bater a cabeça, tem que colocar aqui. E esse daqui eu coloco aqui, ó. Que ninguém bate a cabeça. Pera aí. Talvez esse burro possa bater a cabeça. Boto pra cá. Aí. Bom, né? Mais ou menos. Mais ou menos, mano. Não sei se ficou tão bom ou não. Não sei. R$1.329. Com mais um pouquinho a gente já compra a melhor CPU do mercado, hein, mano. Tô orgulhoso de mim. Que eu tô quase conseguindo fazer isso. Mesona foda. Essa mesona... Pena que também é um trambolho. Que meu pai. R$2.200 e pouco. Vou comprar o PC. R$1.750. Vambora. Computer. Pera aí. Ih, talvez esse não seja a melhor opção, mano. Gamer Pro. Ah, tá. Eu tava lendo só Pro. Pensei que era tipo um PC só pra trabalho. R$4.76. Já vamos puxar o mouse aqui já? Qual que é o melhor mouse? Porque esse daqui a gente vai só comprar os melhores, né, mano. O mouse. O melhor, o mais caro. R$800. R$800. Meu Deus do céu. Seja o que Deus quiser. R$800. R$800 um mouse, hein. Meu Deus, que facada no peito, mano. Acho que tá tudo de boa por aqui, né, mano. Dá até esse pra aqui. Opa! Tá chegando lá meu PC. Meu Deus, meu PC chegou, mano. Calma aí, meu Deus do céu. Eu tenho que liberar pra esse cara aqui. Tá me esquecendo. Mano, o negócio é o seguinte. Demais. Eu vou pegar esse computador muito caro aqui, ó. E vou ter que tomar o máximo de cuidado do mundo pra ele não ser roubado, né. É uma... Nossa, mas se ele for roubado vai ser tão triste. Deixa eu ver. Nossa senhora parecida, mano. Olha essa memória que brilha. Eu acho que tá calor, hein. Hum, eu deixei desligado esse ar-condicionado. Esse ventilador. R$22, não. Não, não, não. Pera aí que aqui, ó. A gente vai colocar esse ventilador. Eu posso colocar ele aqui. Que vai ficar bom. Aqui, ó. Entre os dois. Aqui. Boa. E liga ele. Maravilha. R$800,00 a gente já tem agora, hein. Pra comprar o mouse. Meu Deus do céu. Tô sendo louco? Você acha que eu tô sendo louco, mano? De comprar a melhor configuração. Ah, se pack mouse não vai precisar de tudo isso não, hein, mano. Um mouse de R$800,00? Pera aí. Não, mas eu me prometi que seria o PC mais top. Eu não sei se eu tô nesse... Com essa moral toda ainda, né, mano. Aliás, já. Vai. Ah, mano. Tem que ser... Tem que ter a melhor coisa, né, mano. Tem que ter o melhor. Vamos ver. Monitor. Qual que é o melhor monitor? R$1.549,00. Tá bom. Vamos buscar ele, mano. Se Deus quiser, vai dar tudo certinho aí, velho. Que... Olha aí. R$800,00. É uma bactéria, mano. No chão. Eu gastei R$800,00. A mesa tá completamente presa aqui, ó. Pronto. Então vamos descer. Vamos resolver agora. Como? Você me pergunta fácil. Ah! Jesus amado. Jesus amado. É cada coisa. É cada uma. Pera aí, mano. Tem muito espaço aqui, eu até me perco no tamanho do espaço. Agora eu peguei mais um negócio pra... Pra empilhar aqui, mano. Que essa treca. E aí eu monto aqui, mano. Essa birosca. Bota aqui o mais encostado possível pra pessoa, mano. Ela encostar o esôfago na mesa, velho. De tão apertado que vai ficar. Olha como que ficou bem mais bonitinho, né? Nossa, agora ficou bem... Nossa senhora, agora ficou bem melhor. Aí eu coloco o outro ventilador aqui, né, ó. E aí esse aqui eu coloco... Pera aí que eu já vou aumentar a hora pra você ir lá. Esse aqui eu coloco aqui. Eu vou pedir agora o monitor. Meu Deus. Essas luzes aqui, elas iluminam alguma coisa? Caramba, elas não iluminam nada, hein. Meu Deus, por que que eu comprei isso? Nossa, é muito. Nossa. Ah, inclusive, isso daqui eu vou botar aqui, ó. Essas duas luzes, elas vão decorar o PC Master, né, mano? Que é o nosso carro-chefe aqui. Então tem que ser, ó, o mais decorado, o mais bonitinho. Eu tenho quanto? 1.287. Caramba, só. Pensei que eu tava com mais. Obrigado, moço. Tamo junto. 500 conto. É isso, moço. Agora você salvou minha vida. Simplesmente você foi a mulher dos meus sonhos agora, porque eu venho aqui, ó. E, ó, pumba. Monitorzinho. Vamos ver o teclado agora? Quanto que tá? Aqui. Mais caro, mais caro. O melhor de todos é 1.100. Tá muito caro. Que setup caro. Meu Deus, mas vambora. Vamos aí, a gente tá trabalhando pra isso, né? Aproveitar que, mano, a rua é minha, eu vou colocar aqui, né? Já que eu não uso nada disso. Extintor eu vou deixar aqui, porque é importante. Essa mochila, mano. Caramba, eu vou ter que deixar lá em casa. Eu vou deixar lá em casa, velho. Porque, meu pai, a maqui, merda. É... Será que... Mano, o bandido não vai roubar esses bagulhos meus, né? Tipo, esfregão, essas coisas. Ele não tem nem casa pra, né, pra limpar. O bastão é bom deixar aqui, ó. Mas eu posso deixar aqui pra não me atrapalhar. É... Extintor eu posso deixar aqui também pra não atrapalhar. E isso aqui eu deixo aqui em cima da mesa, ó. Pronto. 700 reais, meu Deus. Esse cara ficou muito tempo aqui, mano. Deixa eu comprar aqui um spray, velho. Tem gente reclamando que tá com cheiro de bosta. E eu não duvido nada, mano. Tem mais nada de interessante aqui, né, mano? Contrabandeado. Não? Não tá. Vamos ver aqui. Como é que tá? Cheiro. Nossa, tava fedendo mesmo, hein, mano? Nossa senhora. Mas tá num nível... Que Cristo amado. Chegou mais alguma coisa aqui pra mim? Será? Chegou, chegou o monitor. Nossa, velho. Que lindo esse monitor, mano. E o meu mouse, hein? Ah, tá. Que susto. Eu já pensei que já tinha sido lalado. Boa. Então é teclado e cadeira agora, mano. Teclado e cadeira. Vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. Boa, galera. Vocês estão usando o meu PC. Obrigado, mano, pela confiança. Cadeira, né? Quanto custa uma cadeira boa? Vamos ver. Vamos descer lá. 1.600. Mas ela é meio feia. Prefiro essa azul aqui, ó. Beleza. 1.600. É isso mesmo. 1.600 mais... 1.100? Nossa, mano. Com 2.700 eu consigo terminar o meu setup. Você tá correndo pra quê? Pra roubar? Não é pra roubar não, né? Tá. Pra usar. Com mais 1.000... Com 1.700. Com 2.700, né? Infelizmente. A gente consegue terminar o nosso setup, mano. Então falta 1.600. Vamos nessa, pelo amor de Deus. Eu acho que o próximo passo vai ser comprar uma porta, velho. Uma porta de abrir e fechar. Vai dar, acho que toda... Vai dar toda a vibe que a gente precisa. Meu Deus do céu, mano. Pô, era só chegar na humilda e falar... Moço, você esqueceu de pagar. Tem como me dar o dinheiro e não precisar? Esse é o melhor, né? Compra, então compra, então compra, então compra. Agora só falta... Só falta mais pouquinho. Peraí, moço! Ah, não! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. 477! É isso. Nossa, o meu Play 5 tá fazendo muito bom, mano. Tá dando muito bom pra gente. É... Só mais um pouquinho pra comprar a cadeira e acabou, mano. Aí, 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 é isso. Só preciso entender uma coisa. O que que tá acontecendo com o meu computador, o veinho de web, ele tá... Tipo, as pessoas não tão conseguindo usar muito ele, sabe? Eles tão saindo antes. Será que eles tão vendo que ele realmente é ruim? Aí eles vão embora. 2h40, eu preciso muito... Ó, melhorada nele, mano. Ele não tá garantindo muito. Agora, se esse daqui que é mediano, eu cobro 4,80, imagina um computador mega gamer. O absurdo. Dá pra cobrar, tipo, ou mais, ou 10. Porque o PC, às vezes, tem até mais jogos do que o Play. Vou ver. Vou pensar. E vai ter cadeira, gamer. Vai ter teclado mau. Ele vai ser o melhor, né, mano? Poxa, vou colocar 10 conto. Acho que vou colocar 10 conto. Ah, vocês viram ali? Olha! Eu consigo receber enquanto eu tô ali sentado, mano. Caramba! Eu não tinha parado pra... Opa, peraí. Eu esqueci o que que é isso. É o meu teclado muito, muito absurdo. É muito. Esse teclado é lindo, mano. Tá meio brega um pouco, mas tudo bem, mano. Não, não tá brega, não. Tá bom. Tem que ter orgulho de mim, mano. Peraí, moça. Deixa eu testar um negócio com você aqui. Se eu virar... E aí, mano. Espaço pra pegar o dinheiro. Nossa! Agora eu vou conseguir jogar. Vou conseguir jogar meu jogo de NFT e comprar agora a minha cadeira. Peraí. Esse momento é... É um momento único na vida de todo gamer. É único mesmo, mano. Quando acaba a energia, na hora que você tá jogando, aí... É único. Você não esquece. Cada momento desse é uma raiva que você nunca esquece. Boa! Aí! Cadê... Não, não é essa, não. Calma aí. Calma aí. Peraí. Deixa eu aprovar a mulher ali. E aí eu já vou comprar. Não é essa daqui, não, mano. Eu quero azul. Aí, ó. Azul. Nossa, azul. Bem melhor, mano. Boa! Família compramos, mano. PC dos sonhos. Da Índia. Que essa galera toda vai chegar aqui. Todo mundo vai chegar igual ele. Correndo. A galera vai vir correndo pra usar, que não vai aguentar, mano. Vai vir um lançamento. Que pai, amor. Vou ter só os jogos muito absurdos. Que, inclusive... Tô precisando comprar, né, mano? Putz, só precisando comprar jogo que faz tempo. Peraí. Deixa eu dar um pulo na Steam ali. Que eu tô esquecendo que aqui é uma lan house. Que tem que ter jogo no PC, né? Caramba. Tem o melhor. Você tem que comprar várias opções aqui, mano. Pra eles. Gastei tudo. Tô com seis reais. Se tiver que comprar agora uma água pra dar pro cliente, não vou ter condições, mano. Agora vocês comem jogo. Aí. Então, é isso, galera. Que vocês vão se alimentar de games, gráficos. E chegou minha cadeira. Agora meu PC tá pronto. Peraí. Falei igual cebolinha agora. Peraí. Peraí, mano. Peraí. Coloca essa cadeira aqui pra não ocupar espaço. Meu Deus do céu. Deixa eu só liberar pra essa mulher aqui e a gente já vai apreciar isso. Nossa. Deixa eu apreciar isso. Nossa. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus. É. Isso é impressionante, velho. Isso daqui pra mim é... Cala a boca. Vai, mano. Vambora. Quanto que vale esse computador? Desse computador... Já com... Olha o preço mínimo dele. Já começa com oito e cinquenta. Vamos aumentar aqui para nove e dez. Nove e dez. Nove e dez. Pro melhor computador da história, mano. Desse país. Agora venha. Venha. Quero ver quem vai ser o primeiro que vai usar aqui. Deixa eu só entender se a temperatura tá gostosa. Tá. Temperatura gostosa. É chegar e usar por oito horas, mano. Que é com essa cadeira. Com essa limpeza de chão. Com esse cheirinho de rosas que eu coloquei aqui dentro. Não tem como vocês ficarem menos que oito horas na minha lã. Olha aí, ó. Quinhentos contos. Ou seja, o cara já tá aí. Vai ficar a tarde inteira. Sabe? Então, meu Deus. Meu Deus. Eu quero ver o que vai ser o primeiro. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero... Eu vou deixar pro próximo episódio, mano. Vou deixar pro próximo episódio, meu querido. Saiam todos, por favor. Tá? Vou fechar minha lã house. Eu já, graças a Deus, cheguei nesse momento da minha carreira. Que eu posso decidir o momento que eu paro ou não. Perfeito? Eu vou desligar aqui. E no próximo episódio, vocês vão ver o primeiro felizardo. Que vai conseguir mexer no computador dos sonhos. Ok, família? Até o próximo episódio. E tchau.